Música Boa tarde a todos, um bom feriado pra você que está nos acompanhando neste momento no programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes aqui em parceria com a Lagoa TV A gente está vindo aqui diretamente nesse feriado ao vivo aqui da Praça Rui Barbosa pra passar um recado importante aos produtores rurais aqui de Itapes aos produtores que trabalham também com a parte dos animais que é justamente sobre o período de vacinação da febre aftosa uma parceria que a Prefeitura tem com a inspeção veterinária aqui de Itapes e que agora a gente vai passar os prazos pra que você se organize dentro desse período de vacinação da febre aftosa Fique ligado então na segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa que vai até o dia 30 de novembro vacine os seus bovinos e também os búfalos com até 24 meses de idade lembrando o produtor que tem que apresentar na inspetoria veterinária aqui de Itapes a nota fiscal da compra da vacina anti-aftosa e declarar os animais vacinados até o dia 7 de dezembro a dose é 5 ml independente do peso e da idade a conservação da vacina é de 2 a 8 graus lembrando pra não congelar o local de aplicação é a tábua do pescoço e a via de aplicação é subcutânea ou intramuscular mais informações você pode obter diretamente na inspetoria veterinária aqui de Itapes pelo número 3672-1168 Música Música Música